Agora vai mostrar a vocês, a gente já mostrou como fez a fundação, como comecemos a fazer a laje, passo a passo, agora vai mostrar como a gente já está a altura, já marquemos também a marcação, agora a gente vai mostrar a vocês como está aqui a altura, já está a construção. O banheiro do deficiente é esse aqui, você vê aqui, o outro banheirozinho aqui do lado, olha aqui a altura já está a máscara aí, já vemos, já tem essa parede já toda nessa altura aqui, aí nós vai até agora, está levando uma linha, o canto ali eu vou ter que ser para travar o vento, aqui a gente já tem essa linha para toda a altura, para ver no fundo, a gente vê aqui, olha aqui dentro aqui, aqui olha, isso aqui, esse detalhe aqui, para botar a fundida aqui dentro, depois de passada, aqui também, olha, acabamento, o banheiro aqui, olha, fechei o banheiro aqui, e agora, a gente vem para aqui também, levantei uma área aqui, levantei essa parede, já nivelei, ali tem a parede já nivelada para só colocar a fundida, entendeu, depois aqui já na altura da gente voltar a zingar da janela, tudo bem, uma coisa, entendeu, isso aqui, e aí deixei, a gente vai fazer esse procedimento aí para mostrar a vocês, esse outro quarto aqui, eu vou botar a sala, aqui tem essa sala aqui também, olha, isso é tudo, né, que já está tudo nessa altura, está colocando agora só, para desenhar o dano na ídolo, prosseguir, olha para frente, a outra sala aqui, essa sala aqui de novo, novamente aqui, olha, é a que faço nela no peito de novo, depois aqui tem essa aqui, que é os banheiros, e tem a sala aqui, olha, é a sala aliada, é tipo uma cozinha, mas é uma areazinha para ficar aí, e é isso aí, que a gente já está mostrando a vocês como começou, e que altura já está, dá qualquer coisa, não se esqueça de dar um like aí no meu canal, é isso aí. E aí 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 E aí